...de emoções que tomam conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior de que eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas elas sempre escorrem para dentro, mas elas têm nesses dias teimado em mudarem o rumo. Não pode existir maior honra para um magistrado, uma magistrada de carreira, do que exercer a jurisdição constitucional na Suprema Corte do nosso país. E, sobretudo, porque nós temos uma lei fundamental, uma Constituição Federal cidadã, que nos incentiva a todos e serve como norte na busca de uma sociedade, Márcio hoje lembrou, mais justa, mais solidária, mais fraterna, mais igualitária.